Epa! O que é que tá vendo? Zig Zarin! Uhul! Olha o tamanho da bruta! Vamos lá! O cara não veio buscar o outro ainda não? Mas já mudou de comprador? E aí Marco velho, tá carregado hein pássaro, eu imagino que eu tava carregado, rapaz. E aí pescador, confira no pai, estamos aqui para mais uma pescaria. Hoje uma descida aqui no Rui Viema, a ponte concreto ao Porto 15. A galera aqui do Unidos pelo caiaque e os amigos da pesca de Rui Viema, que Deus nos abençoe na nossa descida, que dê tudo certo para todo mundo, bora pescar. E aí 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 vai chegar aqui eu vou pegar aqui ó o que que é aquilo ali ó o que que é aquilo lá ó aqui o negócio de água do mar calma aí ele tem que achar uma prainha não tem não não deixa que eu pego aqui tá eu vou lá pegar e aqui ele é o que ela ó que que é aquilo ali que que é isso aqui essa linha aí tá pegando cadê tá já tomou que ela lhe a tampa abriu aqui ó tampa abriu eu não sei se é oi é se ela tá amarrado eu não tô não ela tá amarrada vai daí Zeca, você vai lá para o mar, você vai cair rema para cá então rema para cá você vai lá para a beirada? esse caiaque aqui não vai mano não sobe ele está no meio, colocou aqui que ele pega é brincadeira demais, dá isso aí ó, o resgate está chegando olha lá, funcionando mas o motor está funcionando mas você levantou, estava rodando mas ela estava desgotada agora é? olha Paulo, você não dormia para caralho dormia e acordava, dormia e acordava não dormia bem também não quase nada só de maio já estava preocupado o seu barraco vai para cá o próximo lugar é que vocês estão na boca deles e aí seu Cícero cafézinho né? cafézinho do amanhecido e aí pessoal acordando com a chuva braba mosquito de rodo vou fazer o cafézinho para seguir viagem depois olha lá siellä dos pacientes vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não, dormindo vamos lá pegou nossa imério vamos lá vamos lá vamos lá vc 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 »vc Que massa esse flupante aí ó, que casa na top, fizeram ó, muito legal hein, ó. Top né, aí o sonho de caboclo, muito legal, eita pô, é um motor, é uma casa flutante com motor, olha o tamanho do motor, eita pô, é uma embarcação, boca de lagoa, vamos pegar o dourado, é aqui pai, até liguei a câmera, grande, grande, quer ver? Pula dourado, pula dourado, ai douradão, pula meu filho, vem pai inimigo. O meu entra. Será que era eles mano? Era eles, era eles mesmo aí ó, esse pacu aí que tava comendo ó. Nossa, esse curio aí, bora, bora, bora nós dois aí, que eu vou prender o remo. Aqui ó, pode soltar. Aí ó, pode soltar. Aqui ó, pode soltar. Aí ó. Paco, paco prato. Paco prato. Aí. Pacozinho prato, esse que tá tacando o zóio de lula. Piscando zóio de lula. Corrachinha. Põe. Aqui ó. Só tá aí. Põe boa. Tchau, tchau Tchau, tchau